E claro gente, nós não poderíamos deixar de fazer uma homenagem especial hoje para o nosso colega Dom Boni, que diariamente estava aqui nesses estúdios da Cultura FM, às madrugadas, às tardes, aos domingos, tocando muita música sertaneja e por isso que nós estamos recebendo os amigos do Boni hoje aqui nos nossos estúdios. Eu quero agradecer a presença do Carlinhos do Brancão, filha de um músico muito querido aqui de Três Laguas, que também nos deixou e deixou um legado muito grande para a música. Carlinhos, bom dia, seja bem-vindo, viu? Quero agradecer o Moacir também, amigo do Boni, músico, viu seu Moacir? Bom dia, seja bem-vindo. Outro Carlinhos Pinhos também, Carlinhos, bom dia, seja bem-vindo. E o Caju também, né? O Caju amigão do Adão Boni, feirante, estava sempre aqui com o Boni, divulgando eventos na nossa cidade. Eu quero deixar o espaço aberto para vocês, para que cada um possa fazer a sua homenagem e falar um pouquinho desse nosso querido amigo que nos deixou. Caju, bom dia. Bom dia, Ana Cristina, bom dia, ouvinte da cultura, né? É com tristeza que nós estamos aqui hoje, né? Mais uma vez, mais uma maneira grosseira, um golpe que nós tivemos na comunicação de Três Laguas, né? Há pouco tempo, o nosso saudoso Cardoso foi embora, que era também dessa empresa. E hoje o Boni, né? Precocemente, uma hora para outra sim, né? Deixou nós. E nós estamos, assim, triste por estar falando hoje de uma situação dessa que a gente não queria falar, né? Que transmitia o falecimento do nosso saudoso Adão Boni, né? Então, nós estamos, assim, muito felizes de estar aqui hoje transmitindo numa situação complicada para a família, né? De estar hoje mais felizes com os amigos que estão juntos aqui, que faz parte do chamamé, do sertanejo, né? Nós estamos aqui hoje, fazendo essa última homenagem para o nosso amigo Adão Boni, que era meu amigo particular, realmente um amigo, um amigão meio ali, muito na filha, mas a esposa, a Negona, da maneira carinhosa que ele falava, né? E eu sou muito feliz de ter tido essa amizade com o Adão Boni há mais de 40, 50 anos. Ele fez várias massagens de mim, ele era massagista, né? E então, a gente hoje, estamos, assim, o coração partido, mas estamos aqui com a cabeça erguida para poder, que a vida continua, o chamamé continua. Então, felizmente, nós perdemos um ícone, eu acho que, né, da comunicador, mas com certeza nós vamos estar de cabeça erguida e com certeza a emissora vai achar a pessoa, não vou falar a altura dele, mas que vai dar seguimento no que ele vinha fazendo, nosso saudoso Cardoso, e agora o Adão Boni que trouxe até agora, né? Com certeza, não vai estar, alguém vai estar preenchendo essa lacuna que está deixando para nós, né? Verdade. Carlinhos Pinho também, né? Esteve aqui muitas vezes, né, Carlinhos? Muitas vezes, e na década de 2000, 2000 nós fizemos uma parceria, né, fazia as músicas e ele, como Cardoso, divulgava, né? Não tinha um dia que ele não tocava nossas músicas. Isso é muito bom para quem é músico, né? Ajuda muito, né? E eu prestei uma homenagem muito boa para ele, que foi o Ranchinho Florido, né? Juntamente com o Oacir, né? O Ranchinho Florido tocava todos os domingos, né? Era infalível, né? Chegava o domingo e ele já pedia para tocar essa música, o pessoal ligava, né? E o declamado era dele, né? E o declamado era dele. O Adão Boni, né? Então ele ficava todo orgulhoso, né? Que legal! E foi engraçado que ele já matou na primeira a declamação dele, mas ele fez questão de repeti-la umas 10 vezes. Nunca estava bom para ele. Então ele era muito perfeccionista. Perfeccionista, né? É. E foi até engraçado, né? Não tinha como mexer em nada, mas ele fez questão e nós atendemos todo o pedido, porque era um convite nosso, né? Então foi muito legal. E essa música, graças a Deus, ela tocou muito e toca ainda, né? E vai continuar tocando. Daqui a pouquinho você vai tocar ela um pouquinho para a gente. Seu Moacir também, músico aqui da nossa cidade. Seu Moacir, como que o senhor vê essa perda aí? Isso, muito triste. A partir do meu... Enfim, vai fazer o quê, né? É de chegar o dia, não tem jeito. Mas deixou um legado importante, contribuiu muito com a música, né? Com a cultura sertaneja, né? Com o chamamé, principalmente o chamamé. Com o chamamé, né? Então o dia passava ali em frente de cá, que eu moro aqui na Avenida, né? O dia passava, eu vim para cá ontem mesmo, deu com a mão. Aí a pessoa... Despediu. Despediu. Carlinhos, você que já passou por isso, né? Com o teu pai, o músico Brancão também, que deixou um legado muito grande para a música Teres Lagoense, Sul Mato Grossense, para o chamamé, para o país de um modo geral. Como que você vê mais essa perda do nosso querido Boni? O Adão Boni, ele... Ele é na minha loja, entendeu? Uma perda muito grande. A gente perdeu o Cardoso, agora um pouquinho de tempo o Adão Boni está indo embora. E eu também quase fui embora, né? Em 2021, eu fiquei 28 dias em coma. Mas Deus mandou de volta, porque eu ainda tenho muita coisa para fazer aqui. Entendeu? E ele ia muito na loja, a gente conversava, problema renal, diabético, que eu sou diabético também. E a gente conversava muito. E uma grande perda. Um menino muito, gente boa, um coração grande. Estava sempre trocando as músicas do seu pai, inclusive, né? É a música do Brancão. Qual que é a música que o pessoal mais pedia aqui? E o povo gosta muito de Galo Índio. É, né? Entendeu? E a Linda também. E a Linda também. Tocava muito, né? Tocava muito, entendeu? E assim, Deus está puxando... Vai fazer programa lá do outro lado agora. Entendeu? O que você acha que é fazer a Linda agora, homenageando o Adão Boni e homenageando o Brancão? Sim. E também o saudoso Caroso Filho, que vai hoje, e do seu pai, que foi o criador da música. É, e... Eu falo assim, eu falo com meu pai. Meu pai não morreu, ele mudou de lado. É um muro, ele está de um lado e eu estou do outro. De lá, ele está olhando o que está acontecendo aqui. E o Adão Boni agora também está do lado de lá. Exatamente. E só foi promovido ao céu. Eu falo assim, não faleceu. Ele foi promovido, trocou de lado. Eu gostaria que vocês fizessem essa homenagem, né? Através da música, que é o que o Boni gostava de tocar, todos os domingos, as madrugadas aqui também, enfim, as tardes também. Eu gostaria de deixar esse espaço para que vocês pudessem prestar essa homenagem. Qual é a música que vocês vão tocar? Vamos lá, então, a Lina, que o Adão Boni... E o nosso saudoso Brancão. Saudoso Brancão e que o Adão Boni tocou muitas vezes aqui na Cultura FM. A Lina, que o Adão Boni tocou muitas vezes aqui na Cultura FM. A Lina, que o Adão Boni tocou muitas vezes aqui na Cultura FM. A Lina, que o Adão Boni tocou muitas vezes aqui na Cultura FM. Olha para o Adão Boni, viu, gente? Essa homenagem, o Boni que tocou tantas essas músicas, Boni, Cardoso, enfim, contribuíram tanto para a Cultura Sertaneja. Caju, qual outra música que vocês sempre tocavam, que pediam para o Boni tocar? E eu, Ana, eu vou deixar a critério agora do Carlinhos, mas do outro Carlinhos, né, dos dois Carlinhos. Fazer uma cantada, né, um chamamé cantado. Espera ser feliz é complicado sair agora, não tem jeito, né? Qual o Sérgio Carlinhos? No Carlinhos, no Carlinhos, isso. Então vamos lá, né, os amigos do Adão Boni. É uma música que tocava muito essa música. Vamos lá, os amigos do Adão Boni hoje aqui no RCN Notícias, prestando esta homenagem para o nosso querido colega de trabalho, Adão Boni, que infelizmente nos deixou ontem. O velório está acontecendo nesta manhã, o sepultamento será às 15 horas. E a gente deixa o espaço aqui Vamos fazer uma homenagem hoje lá também Então antes do enterro Vai ter uma homenagem também No cemitério 3 horas da tarde As 15 horas Pessoal aí Vocês vão né Pessoal, os amigos do Boni Vão prestar essa homenagem Vamos lá então para mais uma música Que é uma homenagem ao nosso querido colega Don Boni É com muitos sentimentos Que mais Você quer chamar A nossa amiga Don Boni Quero me ver Esta canção Regra-te o rindo Quizás de ser Compreenderás Que no teu rindo Tem uma amiga Tempo de eu sofrido Lerros de ti Seu bom senado Foi vivido Que no mundo parei Venha de me ser Quem banharam nós E tem o rosto que te ofrecer Abre junto nos dois Em me taraguim Volverá renascer É o carinho Que te ofrecer É isso aí Olha que linda homenagem A nosso querido Adão Boni Que infelizmente nos deixou Os amigos do Boni Carlinho do Brancão Seu Moacir O Carlinho Spinho O Caju Também aqui Todos esses fizeram parte Da vida Enfim da história Do Adão Boni Quanto comunicador Sempre pediam música Essas músicas Eram tocadas aqui Diariamente